Olá, terceira série, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui comigo, pelo Seduc em Ação. Para você que ainda não me conhece, eu sou a professora Fernanda, sou professora de História e nesse encontro nós vamos realizar atividades para que a gente possa refletir um pouco mais sobre a Era Vargas, dando ênfase ao relacionamento do Estado de Goiás com esse período tão importante da nossa história. Vamos nessa? As habilidades, de acordo com a nossa matriz, propõe relacionar a transferência da capital da cidade de Goiás para Goiânia com a marcha para o oeste, identificar o surgimento de novas forças políticas em Goiás, caracterizar o desenvolvimento econômico da região centro-oeste. Quando falamos de marcha para o oeste, nós estamos pensando no projeto de centralização política do governo Vargas. Nós estamos pensando na proposta de consolidação de um Estado Nacional coeso proposto pelo governo Vargas. Um governo com fortes tendências ditatoriais e, quando não, assumidamente, de forma institucional, como é o período do Estado Nuno. Sabemos que, durante a Era Vargas, eram delegados para os estados do Brasil interventores, governantes desses estados escolhidos pelo próprio presidente Vargas. Governantes que representariam à vontade, as ideologias, as propostas políticas, o desenvolvimento econômico, vislumbrado pelo governo Vargas. E, dentro desse espectro, vai se encontrar o grande Estado de Goiás. Quando pensamos o controle do Estado por parte de famílias muito estruturadas não só financeiramente, sobretudo pelo fato de deterem posse da terra, como também quando pensamos um grande domínio político dessas famílias sobre regiões do Estado de Goiás. Transferir a capital da cidade de Goiás para Goiânia implicava não só no projeto urbanístico, como também no projeto de desvencilhar o controle das cercanias do Estado de Goiás para uma proposta centralizada. Daí a ideia da construção de Goiânia, próximo ao seu grande centro econômico, grande polo econômico do Estado de Goiás, que era a cidade de Campinas, fundada desde 1810. Assim nascia Goiânia. E é nesse sentido que vamos perceber o surgimento de novas forças políticas. É nesse sentido que nós vamos perceber uma tendência do desenvolvimento econômico da região centro-oeste como um todo, posto que a construção de Goiânia vai dar base na construção de Brasília, vai mudar completamente o perfil da região centro-oeste. Hoje nós vamos ter uma tendência de urbanização muito maior, uma tendência de industrialização muito maior aqui. E o interventor escolhido por Vargas para governar Goiás foi o Goiano, de Rio Verde, também de família muito influente, Pedro Ludovico Teixeira. Vamos avançar? Eu te proponho que assista, através do link, o documentário Goiânia, 78 anos, para que a gente possa compreender um pouco melhor as tendências populistas do governo de Pedro Ludovico em Goiás. Como que o Pedro Ludovico Teixeira representava essa marca centralista, intervencionista de Getúlio Vargas aqui? Como que a ideia de construir Goiânia materializou, realizou todas essas nuances que nós citamos, então. Ok? Assista. Nessa imagem em preto e branco, nós temos os primórdios da construção de Goiânia. É a Praça Cívica, a Avenida Goiás, tá percebendo? Surgindo a partir daí, o centro da cidade, ou a própria cidade de Goiânia, né? Vamos avançar. O texto a seguir é sobre a Marcha para o Oeste, o projeto de expansão da influência varguista dentro do Estado Nacional Brasileiro, a fim de consolidar esse centralismo político. E a Marcha para o Oeste, idealizada durante o governo de Getúlio Vargas, visava incentivar o crescimento da indústria de base no centro-oeste brasileiro, incentivar as manifestações culturais das populações que habitavam o centro-oeste brasileiro, promover a integração econômica e populacional das áreas despovoadas do centro-oeste e norte do Brasil, divulgar a fundação de Goiânia e incentivar a migração de pessoas para a nova capital, promover a habitação do centro-oeste brasileiro a partir da expulsão de indígenas de suas reservas. Que coisa cruel, hein? Qual será a alternativa pós-oeste? Olha a letra C. A intenção era de promover a integração econômica e populacional das áreas despovoadas do centro-oeste e norte do Brasil. Integrar significa juntar, significa unir, significa unificar. São tendências que corroboram muito bem o projeto da construção do Estado Nacional Brasiliano. E ainda pensando nessa perspectiva, vejam. Questão do Enem de 2015. Atenção ao fragmento que segue. Bandeira do Brasil é hoje a única, hasteada a esta hora, em todo o território nacional e só. Não há lugar no coração do Brasil para outras fôrmulas, outras bandeiras, outros símbolos. Os brasileiros se reuniram em torno do Brasil e decretaram desta vez, com determinação de não consentir que a discórdia volte novamente a dividi-lo. O discurso proferido em celebração em que as bandeiras estaduais eram queimadas diante da bandeira nacional revela o pacto nacional proposto pelo Estado Novo. É um pacto que vai se associar à quebra do poder das oligarquias em seus respectivos estados. Esse poder seria mais diluído e teria muito mais força à proposta do Estado Nacional Brasileiro, à proposta do centralismo político do presidente Vargas sobre esses estados. E nesse sentido, a alternativa que melhor se associa seria a supressão das diferenças econômicas, socioeconômicas, entre as regiões do Brasil, priorizando as regiões estaduais carentes. Orientação do regime quanto ao reforço do federalismo, espelhando-se na experiência política norte-americana, não seria o contrário? C. Adoção de práticas políticas autoritárias, considerando a contenção dos interesses regionais dispersivos e favorecendo os interesses nacionais presidenciais. Mas vamos ter certeza? Olha a D. Propagação de uma cultura política avessa aos ritos cívicos cultivados pela cultura regional brasileira. Não é o que o texto expõe. Vamos ver a letra E. Defesa da unidade do território nacional, ameaçada por movimentos separatistas contrários à política varguista. Vamos conferir o nosso gabarito, que é a letra C. Acertamos! Muito obrigada pela sua participação. Bons estudos. Até logo. Nos acompanhe nas aulas ao vivo na TBC. Nos acompanhe realizando as atividades da nossa lista que chega para você. Muito obrigada. Grande abraço. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto